Em julho de 2015, iniciamos uma pesquisa de personagens para um documentário de longa metragem sobre criminalidade em Fortaleza. O local escolhido foi a Fábrica Escola, um projeto de ressocialização de presidiários financiado pela Fundação Deusimar Queiroz, de iniciativa privada. Começamos a pesquisa pelas entrevistas com alguns reeducandos. Cícero, meu teu nome completo e idade? Cícero Carlos, seu pai, o Sousa, tenho 25 anos. Entrevistamos o Cícero. Faz quanto tempo você mora lá? Há pouco tempo, porque eu saí da Calcaio, lá na Umbra Muzém de Bilgo, lá com um estraficante lá. O cara quer matar meu pai e nós fomos matar meio comigo. Esse primeiro assalto eu trouxe tanto dinheiro, cara, que na época comprei duas armas. Fui pra casa. Aí dizia, um dia que esse cara me bateu de novo, eu mato ele. O Carlos Alberto? Aí ele veio me bater. Um dia que ele me bateu, eu ia matar ele. Aí me matei por causa que a minha mãe se meteu no meio. Estou chorar. Aí o que acontece? Eu sabia que a minha mãe amava ele. Se eu matasse ele, ela iria sofrer. E não poderia até não me perdoar mais. Aí eu achei melhor fazer o quê? Sair de casa, meus 14 anos. Sair de casa. Na vida principal, o helicóptero empareia comigo e vai dançar no motor. Pou, 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 pou. O Franklin? O cara do helicóptero atirando. O helicóptero atirando. Não conseguiu estourar o motor ainda. Vai de lado, dá mais dois na minha lateral. Pou. Pega aqui. Não pega em mim, mas pega de raspão e eu passo aqui direto. E eu indo, ele vai pra cima e dá um de cima. Pou, esse aqui eu senti esquentando aqui na minha cabeça. Pegou do teto e saiu do peso. Assim, na hora, quando chegar lá, a gente dá no motor de dor. O motor estoura. O Paulo já sai de dor já, perto da minha casa. Nós desce do carro, correndo. Três descem por rio. E eu, no final de dia, vamos pra pista andando, normal. No final, tivesse acontecido. Nesse dia, eu estava armada. A minha colega, Peloci, que foi lá no salão comigo. Fia, não vai não deixar aqui em casa? Não sai armada não? Comorre de medo. Ah, tá bom. Ah, eu peguei e deixei. Se eu tivesse ido... A Lucy... Eu não tinha pensado duas vezes. Tinha te dado. Eu tinha feito bastante. Mas tu falou com ele alguma coisa? Eu cheguei até a ele. Quando ele subiu na moto. Porque ele saiu do salão, ele não me reconheceu. Mas eu reconheci ele. Você disse o quê? Quando eu cheguei lá na moto, eu peguei assim, tudo bom? Ele... Tudo bom. E você se lembra de mim? Ele... Não. Eu pensei assim, eu sou a irmã daquela menina que tinha lojinha ali na Sérgio Termina. Eu sou aquela menina que a sua mãe me ensinava, que você me ensinava, que você me ensinou o sexo. Aí ele pegou, se afastou. Aí quando ele botou a mão pra trás, aí eu pronto, eu vou morrer agora. Eu pensava que... Porque ele sabia que eu tava presa, né? Aí que ele botou a mão pra trás. Eu, nossa, aí eu num pensamento. Ele vai puxar uma arma agora, vai me matar. Ele vai pensar que eu vou matar ele, ele vai me matar primeiro. Mas aí ele... Tudo bom. Aí eu... É, naquela época eu era uma criança, tinha oito anos de idade. Mas agora eu sou uma adulta. Agora dá pra mim ir pra um hotel com você. Eu disse, desse jeito. Aí ele ficou assim. Aí ele pegou de cima. É, outro dia a gente se fala. Logo, logo, eu tiro essa dor de pé e me ver normal, né? E o Ivo? Na tua fome, o que a criança faz? Só dentro de casa. Não tem o caso da pulseira. O que é que a pulseira te impede de fazer? Muita coisa, mano. O que é que tem vontade de fazer? Muita coisa, né? Praia, se desvestir, até tudo. A pulseira dessa aqui na pé aqui é um tormento, né? Só um trabalho desse aqui mesmo pra poder acalmar minha mente. Logo, eu, logo. Tem que vir pra cá, pro trabalho. É, mano. O bom é porque eu vim pra cá, passo de aqui, quando chego de dor, chego cansado já, eu só me sossegamento. E quem faz a sua caminhada é você mesmo, né, mano? A segunda fase da pesquisa foram os testes de câmera. Filmamos o Cícero. Filmamos o Cícero. Filmamos o Cícero. Filmamos o Cícero. É o Cícero. E o Iphone? Bom dia, eu. Bom dia quem tá falando. Ele aqui é o Iphone, irmão da Iphone. Aí eu, oi. Aí perguntou se eu tinha namorada. Eu peguei e disse sim. Não tinha. Ele eu, que, pois agora você tem. Desse jeito, todo com bicicleta. Oi. Foi também todo convencido, aí eu peguei e disse assim, coitado. E é como, tá aí, até hoje, isso quebra tudo, já tem, até hoje, ó, tá aí. É, realmente, até hoje, sete anos já, pela frente, já. Decidimos filmar o longa-metragem com o Ivan. Acompanhamos sua vida por seis meses. Nesse tempo, ele foi desligado da fábrica escola e voltou para o presídio por violar o perímetro da tornozeleira eletrônica. Acompanhamos sua vida por seis meses. Soubemos do assassinato do Franklin durante a edição do longa-metragem. Um ano depois das primeiras entrevistas, voltamos à fábrica escola para a produção de uma reportagem. O Carlos Alberto e a Lucie continuam no projeto. Filmamos com os dois e com o Cícero. O Cícero havia sido desligado da fábrica escola. Mas é que, tu tá seis meses... Aqui eu tô fazendo nada, não tem nada pra fazer. Não tem nem um bico, não? Não tem como pode, não. Não pode sair nem de casa, bicho, a pita, você... Isso aí que ele manda pra você vir, mano. E tu já teve algum problema aqui com a polícia? Mais uma vez aqui, vivi no Natal. Sem nenhum motivo eles viram a tornozeleira, desde que eu tava aqui, enrolado, eles perguntaram o que é. Eu falei, ah, aqui é uma tornozeleira. Tô com o tempo solto, eu tava no trabalho. Trabalhando aí na fábrica escola. Eles não tem problema não, mano. Isso aí é errado. Aí começaram a puxar o meu nome, né? Se é que eu era errado, eu era só errado não. Eu já paguei, né? Já tô solto. Foi, me trouxeram aqui pra dentro. Começaram a me bater aqui dentro. Sem nenhum motivo. É um motivo mesmo, jogaram, derrubaram o copo e tava acima da mesa. Aí empurraram a mesa, jogaram, viraram. Os caras dele eram uma onda aí. Foi, só essa mesmo, eles também não vieram mais não. Só essa vez. Duas semanas depois, o Cícero foi assassinado. Três homens encapuzados invadiram sua casa atirando. A Lucy coordena o eixo de confecção da fábrica escola. Ela conheceu o Wagner há dois meses no projeto. O casamento dos dois está marcado para o próximo ano e será realizado na própria fábrica escola. O Carlos Alberto coordena a linha de produção de interruptores elétricos. Ele aguarda o nascimento de seu quarto filho, o primeiro que irá ver crescer. Construir aqui em cima e fazer o galpão para botar as máquinas. Para botar as máquinas e começar, né? Fazer minha confecção aqui em cima. Esse é o futuro que eu tenho com ele. A gente botar nosso próprio negócio. E trazer pessoas de dentro do sistema para trabalhar comigo. Dando uma oportunidade para elas. Na época era a doutora Ruth. Aí a doutora Ruth, ela... Veio me falar, né? Sobre o projeto, quem eram os patrocinadores. Aí ela disse, né? Que um dos maiores patrocinadores do projeto era o dono da farmácia PagMend. Aí na hora eu fiquei até assim, né? Vixe, então se... Aí eu disse pra ela, não doutora, é porque é o seguinte. Eu cometi muita saldo na farmácia PagMend. E ele não vai querer eu aqui, não. Eu disse pra ela, né? Aí ela disse, não, ele vai querer sim. O importante é que você queira mudar. O importante é que você queira se regenerar e tal. Aqui é um projeto de ressocialização e tal. Ela foi me explicando, né? Aí eu disse, é, se a senhora tá dizendo que ele não vai falar nada, então eu fico aqui. E pronto, foi onde começou tudo. Entendeu? E tu você acha um exemplo pra eles? Eu me acho. Eu me acho porque... É de dentro de mim mesmo. Eu sei que eu não quero mais o crime, eu não quero mais a vida. Faço meu trabalho direito, eu procuro andar sempre direito. Eu acho que sim. Eu não quero mais o crime. Obrigado. Obrigado.